Onde é que está? Onde é que estão os teus amigos? Eeeh! Olha como na a gente, tão bonita, tão bonita. Ai, esta menina aqui da frente, esta menina aqui da frente, mesmo esta aqui que está ao lado aqui, aqui nesta primeira cadeira. Aqui ao pé do pai. Ao pé do pai, quem é? É a prima. É a prima! Aqui do continente ao lado da madeira. Do continente. Cá do continente, não é? Ah, é a que tem vinho mais vezes, não é? Dá uma sensação que já a vi. Olha, o pai tem um antúrio arrebetado. A saída da lampela. Pois é. Que sorte que o pai tem. Claro. Ora, então vamos começar a pensar em cantar? Sim. Faz cantar uma canção que tem tudo a ver com a tua vida. E com a ilha, não é? Qual é a canção? O Balinho da Madeira de Max. Não estejas assustada, olhos bonitos. Estás assustada? Estás? Não, isto vai correr bem. Olha, vá. Pestaneja para mim. As pestanejas hoje estão bonitas. Pestaneja, pestaneja. Linda, viram? Não, só pode correr bem. Vamos-te ouvir. Quem quiser votar. Quem é que vota? Quem quiser votar na Sara Correia deve ligar para o 760 10 40 09. Vamos lá repetir. 760 10 40 09. Estamos prontos para a vara? Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas, para amanhã para o seu jantar, para amanhã para o seu jantar. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. A madeira é um jardim, a madeira é um jardim. No mundo não há igual, no mundo não há igual. Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. A madeira é um jardim, a madeira é um jardim. No mundo não há igual, no mundo não há igual. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira. Que a gente vamos bailar, trago aqui esta coivinha da madeira. La 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 Vai sem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Com o bailinho da madeira Isto é mal, estamos quase a chegar Isto é até a madeira de uma hora de tempo É a tua homenagem Grande homenagem à linha da madeira, gosto muito Ora, tu estavas muito, muito feliz a cantar isto, não estavas? Até te vi ali com o bracinho de lado Finalmente também, sabe? Esqueceste da tua perninha, não foi? Já não estava lá, já não devia nada, pois não? Não Que bom, minha querida Então olha, e o que é que te parece ali? O pai, sabes que eu acho que o teu pai Um dia destes vai-lhe cair a cara Sabes, porque ele fica tão feliz, tão feliz Olha, cara, está assim, imbevecido, imbevecido Ele nem cabe no fato Ele não, ele tudo, ele não sei É uma alegria tão grande, não é? E é bom olhar para a cara dele ali, não é? Estar a cantar e olhar para ele, é bom O que é que tu sentes? Conta-me lá Pensas assim, eu sou a princesinha do pai Não Há outras Eu sei que há, meu amor Queres mandar beijinhos para as outras? Quero Então diz lá Queres mandar um beijinho para as minhas outras das irmãs? Que se chamam a Ema, não é? E a Marta Minha Marta São três princesinhas do pai Não é? O pai, olha agora que o pai, olha, caiu na cara Pronto, caiu na cara agora Caiu na cara, caiu na cara Queria dedicar Queria dedicar isto a macecar as minhas duas avós As avós não estão aqui? Não Estão lá na Madeira? Estão As duas? Como é que elas te chamam? É a avó Gilda Sim E uma avó que já morreu Que é a avó Gabriela Ela agradece Mas pronto Mas é uma ternura que quiseste fazer aqui, não é? É capaz de estar a ver, não é? É capaz, está lá, agora se dá força Uma estrelinha Uma estrelinha, nem mais Pronto, e então agora vamos ouvir o Júri? Sim É, bora Quem vai falar é o Pedro Garangia, não é? É Ah, vamos lá ver hoje, tens voz que se abeneta Sem pouco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha, 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 olha Olá Sarah Correu bem? Quer Eu vou dizer, eu gosto muito de ti E acho que se há bocado aquela música dos telefones Só podia ser para a Ritinha Esta só podia ser para ti Porque tu foste uma corajosa Porque não é qualquer pessoa que consegue cantar esta música Porque isto pode parecer muito simples Que é só um bailarico e coisa e tal Lá, 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 lá Só que eu acho que o difícil desta música é conseguir cantá-la com alegria e com boa disposição e tu puseste a Imperatriz Júlia e o tio Gocha é dançar durante a tua performance e tu puseste o público ali todo contente e nós todos felizes a ouvir-te ou seja, é essa boa energia é essa alegria que é o difícil de passar numa música que pode ser considerada tão simples como esta e tu fazes isso como ninguém já não é a primeira ainda mais essa, isto era uma responsabilidade para ti, não é? cantar esta música se estivesse mal, chegavas lá à ilha e a coisa estava complicada a única coisa que eu peço é à família da Sara que é, caso volte, Deus queira que sim para além de trazerem as flores trazerem um bocadinho do bolo do caco não é só o que o Manel diz que gosta também nós gostamos estáis-te, parabéns e muito boa sorte para hoje também se quiserem trazer a espetada em pau de Loureiro tudo bem, não é? muito obrigada, Pedro vamos lá, Sara